O que poucos sabem é que essas dores, às vezes difíceis de suportar, podem ser tratadas em consultório odontológico. Os detalhes a gente te conta agora na reportagem. Você sofre com muitas dores de cabeça? Toma um ou mais remédios por semana? Pois saiba que o seu problema pode estar na boca. Rúbia é um desses casos. Sentia muita dor de cabeça e o problema não era neurológico. Rúbia, você sofre muito com dor de cabeça? Bastante. Bastante dores. Você toma muitos remédios? Costumo tomar. Onde é que é a sua dor? Ela vem da articulação aqui, da mandíbula, passa pelo pescoço até na região do ombro. Você achava que no início o problema era neurológico? Com certeza, todo mundo acha. E como é que descobriu que vinha da boca? Aí eu fui no dentista e com análise que ele fez, com os exames, ele viu que era de problema de articulação mesmo. Grande parte das pessoas imaginam isso, que o problema é neurológico, tensional. E, claro, procuram muito médico e muitas vezes é realmente. A mais grande parte desses problemas de dores de cabeça são provenientes de uma mala oclusão. De uma mordida errada, de uns dentes encavalados, da parte inferior aqui, a mandíbula travada, que comprime essa região aqui. Há uma compressão, ali onde passa o nervo e provocam as dores. Principalmente quando a pessoa também está muito tensa, um estresse muito grande. Que é a contração dos músculos da mastigação, que faz com que ela aperte demais os dentes. Faz o apertamento dentário, né? E isso realmente vai levar a dores de cabeça para esse problema. Doutor, mas o que acontece? Mostrando aqui no crânio, o que acontece de fato para essa dor de cabeça acontecer? É, quando existe aqui uma perda dessa altura, há uma compressão aqui. Ou então essa mandíbula, ela fica travada por uma mala oclusão e há uma compressão dessa região aqui. O côndilo, a mandíbula, ela comprime essa parte da base do crânio, onde passam alguns nervos. E isso vai provocar dor. Se a dor de cabeça começa do músculo temporal e se estende por trás da cabeça até o ombro, você pode estar com uma cefaleia, ocasionada pela compressão da mandíbula na base do crânio. Essa dor irradiada na lateral é enxaqueca, que muitas pessoas, é porque eu tenho enxaqueca, enxaqueca, né? Então tem que avaliar sempre a oclusão desse paciente. Essas dores aqui, anteriores aqui, muitas vezes, a maioria das vezes é proveniente de sinusite. Que essa região aqui, o osso é um pouco oco por dentro, aqui também, então inflama por dentro e provoca sinusite. As dores provocadas por mala oclusão, elas são assim, a famosa enxaqueca. A dor de ouvido também pode ser confundida com essa mesma pressão. Nós estamos aqui, vendo aqui o ouvido, aqui esse orifício que tem aqui, né? Aqui é o ouvido. Então nós estamos vendo que há uma compressão bem próxima do ouvido e isso confunde muito. Muitos médicos, ao avaliar o ouvido, veem que nada tem no ouvido, já percebem que o problema é oclusão. E já encaminham para um ortodontista, para um dentista, né? Para fazer a avaliação desse problema. Um outro fator que pode causar dor de cabeça é o famoso barulhinho da mandíbula. O menisco é um disco que fica entre os dois ossos e serve como almofada. Às vezes, esse disco pode escapar. Problema que pode estar envolvido com a cefaleia. Esse barulhinho é devido ao disco. Existe aqui, em todas as nossas articulações, tem um disco que protege entre um osso e outro. Não é osso com osso. No meio tem o que se chama de menisco, ou cápsula articular. Nesse caso aqui, do barulhinho, é porque esse disco desloca. Ele faz um deslocamento. Então, quando a pessoa abre a boca, ele não faz o movimento normal acompanhando o osso. Ele vai e dá uma escapada. Então, ele faz o clock, faz aquele barulho. E como saber a avaliação, doutor, que o problema, então, está realmente na boca, ou seja, nisso tudo que a gente citou agora, e não é neurológico? Isso não é assim tão difícil a gente avaliar. Basta que o paciente coloque alguma coisa entre os dentes, para a gente ver se ele já aliviou. Ou então, fazer uma radiografia panorâmica, que é uma radiografia em toda esta região aqui. Na radiografia, com a boca fechada, com os dentes apertados, nós já observamos ali. Na radiografia, a gente já observa, nós observamos esta parte aqui, lá para cima, comprimindo a base do colete. Então, nessa radiografia, a gente já diagnostica. O tratamento para essas dores de cabeça é simples. Uma plaquinha resolve o problema. Inicialmente, é colocar uma placa, que nós temos aqui, uma placa para aliviar a compressão. Essa plaquinha aqui, para aliviar a compressão aqui dessa região. Aí, nós avaliamos qual é o problema. O problema está na altura dos dentes, nós temos que aumentar essa dimensão. O paciente usa uma prótese, essa prótese gastou com o tempo, a prótese vai gastando, vai ficando mais baixinha aqui. Então, isso aqui vai comprimindo. Então, tem que se corrigir isso. Faltam dentes posteriores, tem que se colocar dentes. Enfim, a gente faz o diagnóstico para corrigir isso aí. Entra com uma medicação anti-inflamatória, administra-se vitamina C com complexo B, que é para evitar o edema aqui na articulação, para aliviar a dor. Mas só de colocar a placa já é o suficiente para aliviar a dor. Claro que a pessoa não vai viver a vida toda com a placa. Então, nós temos que fazer a correção dessa dimensão. Colocar dentes, refazer algumas próteses, que porventura a pessoa tenha. Enfim, avaliar corretamente para fazer esse levante. Fazer com que essa parte aqui da mandíbula saia do contato lá no fundo da cavidade. Diga adeus a enxaqueca e dores de cabeça. Às vezes, o tratamento é muito mais simples do que você imagina. Nós temos alguns casos aqui de pacientes que durante muitos anos foram a médicos, fizeram tomografia, ressonância magnética, medicação. E bastou a gente fazer uma placa ou então renovar as próteses e pronto. O problema praticamente desapareceu.